Carro é a paixão do brasileiro e quem não gosta daquela pintura impecável, brilhando? Aqui em Ribeirão Preto, a ABS Automotive é referência no segmento e hoje está realizando um evento para empresas do setor com um palestrante especial. O mercado automobilístico está em crescimento. Para se ter uma ideia, este setor ocupa aproximadamente 22% do PIB industrial no Brasil. Segundo o Ministério das Cidades, existe no país aproximadamente um veículo para cada dois habitantes. Diretamente ligado a este crescimento está o mercado de estética automotiva. Wagner Amêndola, diretor da Percepcar, é especialista no setor. Hoje, seu Instagram possui mais de 50 mil seguidores, que buscam por suas dicas e conteúdos de como ganhar dinheiro neste segmento. Fábio Souza aqui comigo, ele que já esteve palestrando lá em Araraquara e hoje é um prazer estar aqui presente neste evento. Agora, o que te motiva trazer um grande nome de São Paulo, para ensinar, dar uma injeção de ânimo para várias empresas da região que estão aqui presentes hoje? Na verdade, é compartilhar o conhecimento. Eu acho que isso é fantástico para a evolução aí da categoria, pessoal de estética automotiva. Nossa história começou em 89, na garagem de casa, onde meu pai abriu uma loja. Em 92 nós já viemos para cá, onde nós estamos hoje e fiquei muito tempo com meu pai ajudando, depois fui para trabalhar para uma empresa que hoje está presente em 30 países e isso me somou muito conhecimento. E eu voltei para Ribeirão com essa vontade, esse sonho em continuar compartilhando, trazendo os amigos, trazendo os clientes, ajudando de alguma forma para que a vida dessas pessoas melhore. Então, é muito gratificante hoje proporcionar esse evento aqui, trazendo o Wagner do Percepcar. É uma pessoa fantástica, com muito conhecimento e que seja o primeiro de vários outros que vêm por aí. O Gabriel e o Rafael são irmãos gêmeos. Tem comércio lá de estética automotiva em Marília e vieram até Ribeirão Preto para absorver todo esse conhecimento. É verdade que vocês já seguiam tanto o Fábio como o Wagner nas redes sociais, vieram correndo para o evento de hoje. A hora que o Fábio falou sobre o evento, a gente falou, não tem como perder. Por questão de conhecimento, quem está nessa área tem que procurar se reciclar toda hora. Então, absorver um pouco de conhecimento do Wagner com uma Percepcar aqui na loja do Fábio, não tem como perder. Essa oportunidade é de perto. A gente está em Marília, mas é perto. Esse setor, Rafael, vem crescendo a cada dia e é importante levar sempre novidades para os clientes de vocês? Sempre. Aí você tocou em um ponto bem importante que a gente veio justamente para Ribeirão para levar, buscar conhecimento aqui em Ribeirão que o que o Fábio está fazendo aqui é aquecendo um polo gigantesco da estética automotiva. Querendo ou não, nessa pandemia até assustou a gente, cresceu absurdamente o mercado. Então, a gente sempre que tem uma oportunidade em contato com o Fábio, Wagner, quando aparece a gente busca conhecimento novo e vai levar para a nossa região com certeza. Eu acho que é isso que vai beneficiar o cliente, na verdade. A gente está sempre se atualizando no mercado, buscando informação nova. O mercado está se renovando toda hora. Então, consequentemente, os profissionais também tem que estar se renovando e buscando informação nova. A palavra robista é aquela pessoa que é apaixonada pelo seu veículo. A palavra robista é aquela pessoa que é apaixonada pelo seu veículo, mas você vai e faz toda a estética automotiva em casa mesmo. Com todo esse conhecimento, o Fábio resolveu, em meio à pandemia, empreender. Hoje você tem uma loja, é isso mesmo? Na verdade, eu sou um vendedor autônomo, por enquanto, mas a tendência é que em breve abramos a nossa loja. E estou no segmento há muitos anos. E fazer disso é a profissão principal. Nós podemos ter uma profissão a princípio e futuramente estar migrando e agregando a esse setor. Um setor que cresce a cada dia e por isso que você veio hoje buscar conhecimento, né Fábio? Exatamente. Conhecimento eu acho que é a base do robista, é a base do profissional da área, da estética. E é uma tendência. Vamos aproveitar essa tendência, que está em alta e excelente. E a ABS é uma loja referência com produtos de altíssima qualidade. É importante as pessoas que estão entrando nesse segmento, mesmo os robistas, se atentarem na qualidade dos produtos? Sim, na qualidade dos produtos. E aqui em Ribeirão Preto, a gente tem o Fábio da ABS, que é um profissional capacitado, gabaritado, no Brasil inteiro. E dá todo o suporte pra gente, né? As dúvidas que a gente ainda tem, pode estar tirando com ele. Excelente indicação. Que honra minha, conversando aqui com o Wagner, que explodiu na internet aí no último ano. Quer dizer que esse mercado é muito mais promissor do que a gente imagina. E que nesse ano de pandemia, a sua empresa está despontando. Conta como é isso e o quão promissor realmente é esse segmento. Com certeza. Primeiramente, a honra é minha de estar aqui com vocês. A nossa empresa, Percepcar, estourou esse ano, tá? Esse ano. Fazendo coisas que geralmente as outras pessoas não fazem. Porque muita gente acaba vendo que a pandemia é uma crise. É algo que abate as pessoas, que não deixam as pessoas progredirem. Nós vimos de outra forma. Nós inovamos o mercado. E esse é um mercado que está muito aquecido. O mercado da estética automotiva está muito aquecido. Por quê? Porque o brasileiro, por natureza, é um povo que gosta de cuidar do carro. E às vezes falta profissional. Se você quisesse lavar todos os carros desse bairro amanhã, faltariam profissionais para lavar os carros desse bairro. Por isso que é um mercado que está em plena expansão. Um mercado que está muito aquecido. Agora, qual a ordem da importância? Esse segmento é promissor, como você já falou. Mas existe a qualificação do profissional, a qualidade dos produtos. Quais outros atributos você qualificaria aqui para que esse profissional tenha esse mesmo destaque, esse mesmo sucesso que a sua empresa está tendo? Vendas. Eu acho que qualquer pessoa que quer trabalhar com estética automotiva, quer prestar um bom serviço, quer ganhar dinheiro com isso, tem que saber vender o serviço. Tem que saber entender o serviço que está prestando, as necessidades que ela resolve, os problemas que ela resolve. Então tem que saber vender, tem que se qualificar para vender. Porque um prestador de serviço, de estética automotiva, um vendedor de produtos, um profissional, ele é um vendedor. Então ele tem que se adaptar à realidade da venda. Tem que entender a necessidade que o cliente tem e tem que se propor a resolver as necessidades do cliente. Então eu acho que tem que, acho não, eu tenho certeza, tem que se especializar em vendas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho